Música A Alerj deve reunir policiais civis e profissionais do Ministério Público, Defensoria Pública e Centros Especializados de Atendimento à Mulher para troca de informações e qualificação na Escola do Legislativo do Estado. A proposta surgiu na audiência pública da CPI de Violência Cibernética contra as Mulheres nesta quinta-feira. Durante a reunião, a psicóloga do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública destacou os principais casos de violência cibernética atendidos pela instituição, como casos de perseguição, aliciamento, estelionato e violência doméstica. E lembrou que os impactos emocionais enfrentados por essas vítimas precisam de um acompanhamento cada vez mais qualificado. É necessário também que a gente faça, tecnicamente a gente chama de referência e contra-referência, que é o acompanhamento desse encaminhamento. Se ela foi, se ela está faltando, se ela não foi. E aí a gente busca essa mulher novamente para entender os porquês, por exemplo, dela estar evasiva no seu tratamento, se assim ocorrer. Os impactos são dos mais variados e eles vão de moderados a graves. Então, ter um acompanhamento multiprofissional pelos diversos serviços de saúde é fundamental. De acordo com a psicóloga e coordenadora do Cian, Márcia Lira, é fundamental trabalhar em rede e também capacitar os profissionais que atendem essas vítimas. Bem como também contar com profissionais especializados, que infelizmente, segundo ela, ainda não é uma realidade no interior do Estado. Só assim será possível acolher, de fato, essas mulheres vítimas de violência na internet. No interior, nós temos as unidades de atendimento, acompanhamento, que são os CAPS, CAPSIS, CAPSADES, mas seria importante nós termos unidades especializadas, como temos no Rio de Janeiro, no município. Não são todas municipais, nós temos o CPRJ, nós temos o Instituto Pinel, temos o IPUB, que é vinculado ao FRJ, e que são parceiros importantíssimos no diálogo dos cuidados, quanto aos cuidados dessas mulheres. É fundamental para que entendam o que nós, de cada um dos outros setores que não saúde, que não saúde mental, precisamos para oferecer um bom atendimento, um bom acompanhamento e intervenções pertinentes a cada caso que nos chega. Para a assistente social do Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público, esse acompanhamento especializado, feito pelas redes de apoio, é de fato crucial e um grande desafio. Ela explicou que o NAVE atua na orientação, passando informações dos procedimentos jurídicos e encaminhando às vítimas a rede de acolhimento, que demanda qualificação permanente. A gente recebe essa pessoa para fazer o referenciamento na rede, conversar com ela sobre os serviços, caso ela tope, e também a gente recebe pessoas que já estão na rede e chegam ao Núcleo de Apoio às Vítimas para ter informações sobre o andamento do processo. Em ambos os casos, a gente entende que essa educação permanente, essa capacitação continuada dos profissionais, é essencial. Em todos os temas, questão de violência de gênero, questão racial, LGBTQI, e fobia, em todos os temas é muito importante que as pessoas estejam sempre nesse movimento de capacitação. Tanto os profissionais da rede pública, quanto nós, dentro do sistema de justiça, e todos os profissionais que estão lidando com pessoas nesse atendimento no dia a dia. Segundo a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, a Alerje pode contribuir nessa capacitação ao iniciar um movimento de interlocução entre profissionais das áreas que atendem essas mulheres para a troca de conhecimentos importantes, como a atuação da Polícia Civil nesses casos e fatores relevantes à investigação, bem como ao acolhimento dessa vítima. É importante que a gente possa articular com os profissionais que não estão na Polícia Civil uma interlocução com a Polícia Civil, para que eles saibam, por exemplo, que se o caso que está sendo dito está havendo, na verdade, a prática de um direito cibernético. Então, me ocorreu que utilizar essa estratégia tão importante que existe aqui na Assembleia Legislativa, que é a Escola do Legislativo, e a CPI proporcionar um grande encontro com os profissionais da área da saúde, da assistência social e do próprio mundo jurídico com a Polícia Civil, de modo a plantar a semente desse encontro e fazer com que essa rede de proteção tenha uma educação continuada e uma qualificação presente a todo momento.